O Conselho-Ministro decidiu estender a cerca sanitária para o município de Ili, no município de Baukau. Se você se lembra, o Conselho-Ministro estende todo dia 1. Todo dia 1 é roto, dia 1 é, então está estendendo todo dia 1. Agora está estendendo todo dia 1, dia 8, dia 1 é quinta. Então, cerca sanitária, se você se lembra no Baukau, você está estendendo todo, quinta semana. E não é também o número que se lembra no Baukau, você é hoje, mas que o melhoramento será. Não vamos ter vida para mostrar o que é o município, você é louco. Mas bem, repete o fila-fale, o russo para o público, ela confunde entre cerca sanitária e no confinamento obrigatório. Agora o Conselho-Ministro decidiu, agora, quando vai cerca sanitária. Então, eu falo em posição, a tua trava para morar na bela e sair do município de Ilaran. Mas enquanto a atividade ia ao município de Ili, agora, continua na fata, agora, vai, vai. Então, eu falo em posição, a tua trava para morar na bela e sair do município de Ili, agora, vai.